E aí pessoal, vamos agora aqui olhar esse log aqui junto, lembrando gente, antes do supercharger, que eu já tenho gravado aí, só que eu vou repassar aqui para mostrar para vocês, e com o supercharger M45, porque o M24 a gente usou, não deu resultado nenhum, deu uma pressão positiva simbólica, mas ele não teve efeito, ele não tinha vazão, demanda de ar o suficiente para o motor respirar e conseguir ganhar uma potência, já com o M45 a gente vai ver agora o que deu de diferença, Aqui vocês estão vendo antes do supercharger, esse log que vocês estão vendo agora aqui, eu só deixei marcado aqui o TPS e o MAP e a velocidade para a gente se basear, né, aqui por exemplo, de 40 a 80 km por hora, ele deu, ele demorou, tá, lembrando, em quarta marcha, motor morto, porque nosso Jeep ficou bem longo, Por mais que seja um motor antigo, que ele é um motor de torque, ele ficou bem baixa a rotação, para uma velocidade alta, relativamente alta, tanto que a gente anda em quinta marcha a 80 km por hora, 2.200 RPM, então ele ficou bem longo, então é praticamente um motor um pouquinho mais da lenta, né, Então aqui, a gente vem andando a 40 km por hora, toquei o pé no fundo, e ele deu um tempo de 15,90 segundos, lembrando, de 40 a 80 km por hora, andando em quarta marcha, Então é tipo uma retomada, assim, para a gente ver se deu alguma diferença, e agora a gente vai ver, com o supercharger M45, essa mesma relação aqui, na quarta marcha, de 40 a 80 km por hora, lembrando, aqui deu 15,90, e com o supercharger, deu 13,87, Já deu uma diferença boa, né, gente, 2 segundos, isso foi bem bom, até, porque a pressão é bem pouca, a pressão é muito pouca, se vocês verem aqui, o pico de pressão que deu aqui, deu 0,19, que isso quer dizer 190 gramas de pressão positiva, Então foi quase nada, gente, muita pouca pressão, mas lembrando, que a minha estimativa, a minha ideia, era no máximo 300 gramas de pressão, é o que eu queria, porque o nosso motor, vocês lembram, que é um motor antigo, é um motor fraco, ele não é um motor reforçado estruturalmente, Ele é um motor meio, vamos dizer assim, fraquinho, a biela dele não é muito forte, ele só tem 4 mancaus, ele é um motor de 6 cilindros, então ele não é um motor para muita potência, mas, isso aqui que melhorou, eu já fiquei muito satisfeito, funcionou legal, eu gostei, gostei mesmo, assim, de como ele funcionou, e vocês estão vendo, a gente ganhou 2 segundos, ficou legal, e a pressão máxima deu 190 gramas, A 2.540 RPM, vocês estão vendo, o motor está, a rotação baixíssima, e se vocês verem aqui, aonde eu pisei o pé, aonde eu apertei o pé, olha só para vocês terem noção, eu mal, mal apertei o pé aqui, já deu 100 gramas de pressão, e aí depois ele vem, vem, gradualmente a rotação foi aumentando, Até chegar aos 80 km por hora que está aqui, deu 190 gramas, se vocês pensarem bem, é um resultado bem interessante, eu gostei, particularmente, e a pressão está ali, pronto uso, apertou, tem pressão, claro que, eu poderia trabalhar nas polias, para fazer ele ter mais pressão embaixo, Só que não é minha ideia, gente, como eu falei, eu não quero exigir muito desse motor, esse motor não é para isso, tá, eu sei de pessoas que usam turbo nesse motor, com 600, 700 gramas, e vai embora, dura muito bem, não incomoda, Mas eu não quero forçar para esse ponto, porque eu uso bastante ele na estrada também, então não é para judiar dele, vamos deixar de boa Outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, temperatura do ar, está com intercooler, 54 graus, vamos ver sem o intercooler, quantos graus ele tinha, nesse regime aqui, sem o intercooler Vamos ver, vamos ver, acho que eu não tenho marcado aqui, temperatura do ar, infelizmente não tem, de repente eu consigo olhar em outro lock, senão a gente podia comparar com a temperatura E agora vamos ver assim, mais morta marcha ainda, de 60 a 80 em quinta marcha, vamos pegar aqui o de 60 a 80, para a gente ter uma noção também, né, de 60 a 80, vamos colocar aqui o TPS e o MAP, tá, vamos ver se está zerado aqui onde ele arranca, está zerado, vamos chegar até 80 km por hora, para ver quanto tempo vai dar Isso aqui, gente, é marcha morta, morta mesmo Vamos chegar a 80, 80, cadê o 80 aqui, pertinho Ó, 80 Ó, menos 5, menos 05, que vocês estão vendo que não tem supercharge, não tem nada aqui, aqui é o motor normal, aspirado normal E ele fez em 10,92 Vamos ver agora com supercharge Para ver se deu alguma diferença, lembrando aqui, ó, rotação baixíssima 2.125 rpms Que eu falei para vocês que era mais ou menos 2.200 rpms, é até menos um pouco, ó, 80 km por hora Vamos ver agora aqui, com supercharger M45 Vamos ver quanto vai dar isso TPS Map E vamos colocar aqui a velocidade 10,44 Quanto é que deu ali? 10,95 Vocês viram que a diferença foi bem pouca agora A diferença foi quase meio segundo Meio segundo de diferença Por que que deu-se meio segundo de diferença? Deduzo eu, vamos ver aqui que o supercharger estava em muito baixa rotação E ele não conseguiu dar a pressão Aquela que deu, por exemplo Em Quarta marcha, que o giro do motor estava mais alto O supercharger depende de rotação do motor Então aqui ele carregou 170 gramas A 2.115 rpms Se eu tivesse a 3.000 rpms Provavelmente eu teria com a pressão bem mais alta A gente vai olhar isso aí, que eu fiz uma gravação ali para a gente ver junto Então aqui, se a gente olhar bem Deu 170 gramas Ele deu meio segundo mais rápido Só que, claro, ele arrancou aqui em rotação baixíssima Para vocês verem, ó Eu pisei no acelerador 100% Ele já deu 120 gramas de cara Só que, claro, conforme foi aumentando a rotação Ele foi aumentando a pressão Ó 0,14 0,15 0,16 0,17 E aí ele vai chegar nos 80 km por hora com 0,17 Ó 0,17 Vocês estão vendo que ele é bem progressivo com a rotação do motor Isso é interessante Se ele levar a rotação do motor A gente já está elevando a pressão automaticamente Claro que Como eu tenho a válvula bypass Se eu tirar o pé 80 km por hora aqui, por exemplo Tirar o pé, ele vai criar a pressão negativa Vai abrir a bypass Ele vai praticamente desligar o supercharge Não vai gerar pressão nenhuma Que isso é bem legal Que a gente consegue uma economia de combustível Agora a gente vai ver um aqui, ó Deixa eu ver esse aqui Esse aqui RPM Vamos botar aqui Map Tá, vamos ficar por aqui pra ver Ó O que eu fiz aqui, gente Tem uma hora no vídeo ali Que eu baixo uma terceira marcha Acelero E aí ele cresce rápido Claro que aqui eu não tenho referência pra ver tempo, né Mas ele cresce rápido Bem rápido E aí eu chego aqui, ó 91% de TPS Ele já deu 200 gramas De pressão E o giro vai subindo Vai subindo, vai subindo Vamos ver aqui Vai subindo, vai subindo Ele deu 220 gramas a 3.000 RPM Provavelmente, tá A 4.000 RPM Ele vai dar as 300 gramas Aquela que eu queria 4.000, teoricamente É a rotação máxima desse motor Mas com sobrealimentação Ele vai a mais essa rotação Eu tenho certeza que se eu forçar Ele vai a 5.000 RPM Mas não é a ideia Lembrando Ele também não quer prejudicar o motor Então aqui Ele já chegou a 220 gramas Então vocês estão sabendo, ó Com a configuração de uma polia De 190 milímetros Que é da Blazer V6 No BF-161 E com a polia original do M45 Que se não me engano Ela dá 64 milímetros Tá dando isso aqui Isso aqui já vai ser tipo Uma fórmula Se vocês fizerem isso no motor de vocês Vocês vão ter esse mesmo resultado Por quê? Pelo RPM Então aqui 220 gramas De pressão Vamos ver aqui Se eu tenho outra Referência aqui 3.600 220 gramas também Olha aí Beleza Claro que depois Eu tenho que fazer alguns acertos Aqui também Em termos de Injeção de combustível Porque Eu fiz assim Pra poder andar nele E poder testar Provavelmente Vou usar esse supercharge Por mais um tempo Antes de colocar aquele turbo Que eu falei pra vocês Eu vou usar mais um tempo Vou aproveitar bem agora o Jeep Vou estudar bem Aquele funcionamento de supercharge Não quero botar mais pressão Mas de repente Vai que eu Dê a louca E mexa na polia Mas a ideia É aprimorar bem ele Fazer um acerto bem legal Pra ver como ele vai se comportar Eu acho interessante essa parte Então a gente vai acompanhar Junto isso aí Aqui é isso aqui Que deu de pressão E a temperatura do ar Que tem aqui também Deu 56 graus O pico Com intercúlure Gente Sem intercúlure Isso aqui ia pra 80 80 e poucos Pra vocês terem noção Vamos ver se aqui Eu teria temperatura Acho que eu não marquei Temperatura em nenhum Desses aqui Não marquei a temperatura Olha Esse aqui Tá mais completo Vamos ver se eu consigo Pegar a temperatura Só pra gente ter uma ideia De quanto dava Temperatura do ar Temperatura do ar 36 Com motor bem acelerado 36 36 56 Deu 20 graus a mais De temperatura Tá bom Tá bom Tá tranquilo A gente sabia que ia aumentar A temperatura mesmo Como a gente tem o intercúlure O intercúlure não tá Na melhor posição possível Mas já ajuda E lembrando gente Tudo isso que eu tô falando Pra vocês aqui Tá lá no canal Se vocês pararem um pouquinho Lá e entrar no canal Vocês vão achar Esses vídeos lá Tá Antes do supercharger Esse que eu tô comentando Pra vocês Por exemplo Tá lá E outra coisa Pra vocês entenderem bem Isso que a gente tá falando Vocês tem que olhar Um vídeo pra trás Que é o vídeo Que a gente testou Andou na rua Todos esses logs aqui Eu acelerei lá Naquele momento Que tá lá Tá tudo lá Só que eu fiz separado agora Pra não ficar um vídeo gigantesco Pra vocês Ficar 50 minutos na frente Do celular Ou da TV É sacanagem também Então vamos dividir em dois Que fica melhor de acompanhar Tá gente Aí aqui Era isso aqui Eu tinha mais uma coisa aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu ver Não era isso aqui mesmo Pico de pressão Esse aqui A gente já olhou junto Então aqui Até 3600 RPM 220 gramas De pressão De supercharger É pouco De certa forma É pouco Mas o resultado Eu gostei E pra andar Ele ficou muito bom Tanto que Pra vocês terem noção Todo mundo Quem conhece o BF61 BF61 com pneu 35 Ele fica Xoxo A gente acelera ele Ele Dá aquela morrida E vai ganhando Rotação Vai ganhando torque Vai ganhando pulmão Com o supercharger Ele ficou bem esperto Quando Ele aperta Ele já sai Distracionando Na estrada de chão Pra vocês terem noção Então ficou bem legal Gostei Ficou top Tá bom gente Eu acho que aqui A gente conseguiu Ter essa noção Talvez aí se eu conseguir Fazer um acerto Melhor de injeção Eu venha fazer de novo Esse vídeo Pra ver se eu conseguir Melhorar alguma coisa Isso aqui já vai ficar Gravado pra nós Pra gente ter uma noção De como vai ficar Se vai melhorar Se vai melhorar ou não Isso aqui já vai servir Como parâmetro Pra mim Mas eu tenho certeza Que consigo melhorar Bastante Tem coisas aqui Que eu tô apanhando Ainda na Fotec Mas eu tenho certeza Que com dedicação A gente vai aprendendo Tá bom gente? Muito obrigado Por ter assistido E lembrando aí Se não se inscreveu Aproveita e se inscreve No canal Ativa o sininho Pra não perder os vídeos novos E também gente Compartilha aí Com os amigos de vocês Que eu tenho certeza Que eles vão curtir E isso vai ajudar Muito o canal Tá bom gente? Fica ligado então Até o próximo vídeo Falou!